Uma heroína que ficou conhecida pela destreza e coragem. Ela ajudou no resgate de muitas pessoas. Mesmo forte, a cadela Vênus não resistiu a uma cirurgia, onde deu cria a três filhotes, mas aguentou firme até o nascimento dessas fofurinhas, duas fêmeas e um macho. Com pesar, o corpo de bombeiros comunicou a morte de Vênus, que tinha seis anos de idade e várias condecorações. Corajosa, destemida, ela não tinha medo não, viu gente? E por isso ela se destacava. A cadela Vênus já passou por provas nacionais e internacionais. E junto aos bombeiros, ela era como membro da família, principalmente depois de quase seis anos trabalhando junto. E infelizmente chega o momento em que vocês têm que dar uma notícia dessa com muito pesar, com muito respeito, porque era um animal diferente. Sim, exatamente. A cadela Vênus foi selecionada pela equipe de condutores de cães do Corpo de Bombeiros. E com dois meses de idade, ela já começou os treinamentos. Pela forma dela, pelo faro, pelo foco no trabalho. Então, ela tem essa trajetória marcante de muitos salvamentos feitos ao lado dos seus condutores. A Vênus, ela participou de várias ocorrências, várias ocorrências que fazem parte da nossa rotina, mas que fazem total diferença para o familiar. Quando nós fazemos, quando encontramos uma vítima desaparecida, é muito importante. Então, a Vênus, ela começou a já atuar em ocorrências com 11 meses de idade. E ela sempre destacou. Deslocou para vários estados do país, participando de provas, de certificações. E teve êxito em várias. Vênus ficou conhecida após a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Mas a história desta cadela heroína começou cedo. Com um ano de idade, encontrou um corpo durante uma ocorrência em Goiânia. Em 2016, ajudou a polícia a desvendar um assassinato em Lagoa Santa, onde encontrou um corpo enterrado a 15 metros de profundidade. A gente fica triste de dar essa notícia, mas também temos muito orgulho de ter tido uma cadela como a Vênus no corpo de bombeiros. Os filhotes ainda não têm nome, mas são a cara da mãe. E em breve, também poderão fazer parte do corpo de bombeiros do estado de Goiás. Eles passarão por um rigoroso teste para serem admitidos na corporação. Assim como nós fazemos com todos os cães selecionados, eles também passarão por essa seleção. Mas eles já têm o gene da cadela Vênus. Em meio à tristeza da morte da cadela Vênus, uma notícia que mostra a perfeição e a generosidade da natureza. Outra cadela, de nome Hanna, uma husky siberiana, tinha dado à luz a oito cachorrinhos e adotou os recém-nascidos que ficaram sem a mãe, que agora terão o carinho e o leite que tanto precisam. O barulinho!